Olá, nós somos o Escritório de Advocacia Ferreira Advogados, atuamos na área de consultoria empresarial e ambiental. Nossa matriz é em Porto Alegre e atualmente estamos com o escritório no município de Capão da Canoa. Nossa consultoria é formada por uma equipe multidisciplinar com advogados, geólogos, biólogos, engenheiros, arquitetos e uma educadora ambiental. Complementando o que a minha colega falou, a consultoria jurídica, empresarial, ambiental ela é focada nesses novos empreendimentos que estão acontecendo e que provocam danos ambientais. O direito ambiental é voltado para a sustentabilidade. A gente pensa que o meio ambiente está muito longe de nós, mas não está. Hoje o meio ambiente é a água que nós tomamos, ele é o mar que nós nos banhamos, ele é a poluição sonora que existe, ele é os agrotóxicos que estão no mercado, ele é a poluição do ar, a poluição visual. São inúmeras questões que estão hoje no nosso cotidiano e que as pessoas não se dão conta. E os recursos naturais, eles são finitos. E se nós não pensarmos no futuro dos nossos filhos, dos nossos netos, e não focaremos a questão de nós termos um meio ambiente saudável e não degradante. A atual e as futuras gerações, elas devem se preocupar com o meio ambiente, uma vez que nós vivemos nesse planeta e desse planeta nós precisamos continuar vivendo. Hoje também nós aqui no nosso litoral, em razão da construção civil ter aumentado bastante, as pessoas, os construtores e os empreendedores estão pensando muito na sustentabilidade dessa construção civil, seriam as construções sustentáveis. O que englobaria isso? Água potável poder ser reutilizada, resíduos sólidos, os resíduos da jardinagem para adubo, entre outros exemplos. Uma pergunta que assola a construção civil é a seguinte, sai caro uma obra sustentável? Se formos analisar apenas na questão do investimento, tem-se o conhecimento de que o custo é de 10% a 15% maior do que uma obra comum. Mas a questão da obra sustentável é o benefício a longo prazo, porque com a reutilização de água da chuva, com o aquecimento solar para a água, entre outros equipamentos e materiais que podem ser utilizados de forma sustentável, os benefícios dessa obra, eles vêm a longo prazo, ou seja, tanto em relação aos impactos ambientais, como também na redução de custos que a pessoa que está com a obra sustentável, o morador ou para o construtor mesmo, terá a longo prazo. Exemplificando, trazendo para a nossa realidade as questões que as colegas estavam falando, sobre os benefícios, os custos da construção sustentável, a gente pode citar o uso de cisternas, que são o aproveitamento de águas de chuva, podem ser usados nas privadas, para jardim, para uma série de coisas, o uso de energia solar, daquelas placas solares, que hoje tem muita gente utilizando e inclusive não sabe que a utilização delas traz benefícios fiscais. Então é interessante isso, além de a longo prazo não se ter mais gastos, por lei já se deve ter, se conceder esses benefícios fiscais. Então é interessante, são medidas práticas que hoje não são caras de se implementar, são tecnologias bem viáveis e por isso, nesse sentido, a consultoria trabalha para indicar isso, para sugerir, para viabilizar essas construções sustentáveis. Finalizando, quem tiver dúvidas, que quiser conversar conosco, os dados vão estar na tela sobre a nossa consultoria, pode entrar em contato para trocar ideias, fazer perguntas, inclusive pessoas que não sejam só os empreendedores, os próprios usuários, os próprios compradores, que a gente com a maior boa vontade, interesse, responderá, porque realmente o desenvolvimento sustentável é urgente para a sobrevivência da espécie humana e todas as outras. Legenda Adriana Zanotto